Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam prontos para mais uma unidade. Hoje daremos início à unidade 2, que versará sobre dois conteúdos, propostas curriculares oficiais para o ensino médio IEJA e avaliação do ensino aprendizagem da matemática, processos e instrumentos. A unidade 2 faz parte da disciplina de metodologia do ensino de matemática 2, com ênfase no ensino médio IEJA, dos cursos de licenciatura plena matemática. Então desejo a todos vocês que sejam bem-vindos, embarque nesta mais nova aula, nesta nova unidade, neste novo universo de aprendizagem. Todos vocês que nos assistem, vocês que estão aí presentes nos mais variados polos do Instituto Federal do Maranhão, na modalidade à distância. O meu abraço a todos vocês, eu sou a professora Vitória Fernanda. Aos polos aí de São João dos Patos, de Fortaleza dos Nogueiras e também de Dom Pedro. A nossa unidade 2, ela está bem recheada de conteúdos no que diz respeito às propostas curriculares oficiais. Então estudaremos documentos oficiais que embasam todo o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Então trataremos de propostas curriculares para o ensino médio, como parte 1 deste conteúdo. Esta videoaula vai ser gravada em três partes. Teremos essa primeira parte, que tratará das propostas curriculares oficiais para o ensino médio. A segunda parte tratará de propostas curriculares oficiais para a educação de jovens e adultos. E a terceira parte, que tratará sobre a avaliação do ensino aprendizagem da matemática, processos e instrumentos. Iniciaremos tratando dos objetivos dessa unidade, que é refletir sobre essa estrutura, refletir também sobre a prática diária, planejamento de aulas, tudo isso que contribui para o desenvolvimento do currículo da escola e também para a atuação de vocês que serão futuros profissionais. E ainda compreender as funções das avaliações no ensino de matemática. As avaliações que têm papel importante e fundamental. Trataremos sobre os parâmetros os curriculares nacionais, por exemplo, PCN, sobre as diretrizes curriculares, sobre propostas curriculares próprias do estado do Maranhão, a LDB, que é a nossa lei de diretrizes bases, tudo isso baseado numa perspectiva para o ensino médio e para a EJA. A parte 1 tratará de propostas curriculares oficiais para o ensino médio. Então, temos aqui um fluxograma que trata do papel da matemática no ensino médio. Ela vem de um meio social, que culturalmente tem problemas do cotidiano, faz com que o aluno compreenda esses problemas do cotidiano por meio de conceitos matemáticos, tire suas próprias conclusões e tire suas próprias ideias, suas próprias resoluções, que serão aplicadas a outros conhecimentos e que poderão ser aplicadas às suas atividades profissionais. Então, o ciclo do papel da matemática no ensino médio tem sido esse. No quesito cultural, gera dos problemas do cotidiano, faz com que o aluno crie um hábito de investigação e gere interesse em dar continuação aos seus estudos. A LDB considera o ensino médio como a última etapa e complementar a etapa da educação básica. Na resolução do CNE de 1998, ao instituir as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que organiza as áreas de conhecimento e orientam a educação, a promoção dos valores como sensibilidade, solidariedade, atributos à cidadania, apontam de que forma o aprendizado de ciências e matemática, que já foi iniciado lá no ensino fundamental, deve encontrar complementação e aprofundação do ensino médio. Então, esse fluxograma trata bem desse papel instituído pela LDB. Nessa nova etapa, em que já se pode contar com uma maior maturidade dos alunos, já que já estão no ensino médio, já estão em uma fase da etária maior, de melhor compreensão e de maturidade, os objetivos educacionais podem passar a ter maior ambição formativa, tanto em termos da natureza das informações tratadas, quanto dos procedimentos e das atitudes envolvidas, tanto como nos termos de habilidade, competência e nos valores desenvolvidos. Então, a matemática tem um importante papel no ensino médio, tanto cultural quanto no meio social. Deve gerar aprendizagem que seja significativa e que possa ser utilizada no decorrer da sua vida acadêmica ou da sua vida profissional. Os documentos oficiais que mais temos, bases, para recorrer, é a LDB, Lei nº 9.394, mais conhecida como 93, 94, barra 96, porque ela é de 20 de dezembro de 1996. É a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Principais características de leis de diretrizes básicas, bases da educação, estabelece que todo cidadão tem direito e acesso gratuito. Ao ensino fundamental, ele trata como os nove anos de estudo, como obrigação, aponta para que esse direito seja gradativamente levado também ao ensino médio, determina que é função do governo federal, estados, municípios, no tocante à gestão da área da educação, apresenta diretrizes curriculares básicas, estabelece as obrigações das instituições de ensino, determina a carga horária mínima para cada nível de ensino e aponta funções e obrigações dos profissionais da educação. Na LDB, na Lei de Diretrizes Bases da Educação, a sessão 4 é toda destinada ao estudo sobre o ensino médio. Temos hoje uma grande discussão sobre a base nacional comum curricular. É uma proposta para o ensino médio. Ela está sendo discutida, está sendo tratada entre os professores e no seu artigo 35 da ABNCC, ela definirá direitos e objetivos de aprendizagem próprios do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Termos bem próximos daqueles que fazem parte do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o ENEM, que é um exame que contempla essas áreas, já tem esses termos e a ABNCC definirá esses direitos e objetivos de aprendizagem para o ensino médio. Existe também uma parte diversificada do currículo, que muito tem se discutido sobre até que ponto essa parte diversificada deveria ser obrigatória, né? De que trata o artigo 26, definido em que em cada sistema de ensino deverá ser harmonizada a base nacional comum curricular. O objetivo da ABNCC é ter um currículo único, um currículo em que todos possam se fazer referência a ele dentro das instituições brasileiras, para que todos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem. Temos ainda os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. A matemática do ensino médio tem um valor formativo que ajuda a estruturar o pensamento e raciocínio dedutivo, porém também desempenhada um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. Ao se estabelecer um primeiro conjunto de parâmetros para organizar o ensino de matemática no ensino médio, pretendeu-se contemplar a sua necessidade de adequação para o desenvolvimento e principalmente a promoção dos alunos, com diferentes motivações, com diferentes interesses e diferentes capacidades, criando condições para a inserção deste aluno no mundo em que possa contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades que são exigidas para a vida social e para a vida profissional. Os PCNs propriamente de matemática são estabelecidos por meio de competências e habilidades, são estas competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas e nos PCNs de matemática eles estão divididos em três grupos, o grupo da representação e comunicação, o grupo da investigação e da compreensão e o último grupo da contextualização sociocultural. A proposta de organização do trabalho escolar, ela varia muito de acordo com a própria proposta do currículo da escola, mas basicamente está dividida nessa seguinte forma, primeira série, segunda série e terceira série, isso para o ensino médio. As situações e os desafios que o jovem do ensino médio terão que enfrentar nesse âmbito escolar, no mundo de trabalho, no exercício da cidadania, fazem parte de um processo que nós chamamos muito complexo, no qual as informações são apenas parte de um todo, articulado, marcado pela mobilização de conhecimentos e habilidades. Então aí nós temos a organização apenas dos conteúdos dentro dessa perspectiva, mas por trás desses conteúdos é necessário desenvolver a cada objetivo uma competência, um conhecimento, uma habilidade por parte do aluno. Sobre os temas estruturadores da matemática, percebemos que existe um conjunto de temas que possibilita o desenvolvimento das competências almejadas, com relevância científica e cultural, com articulação lógica das ideias, os conteúdos matemáticos, e ele pode ser sistematizado nesses três seguintes eixos, ou também chamados temas estruturadores, que são geometria e medidas, que versará sobre os conhecimentos geométricos e as medidas utilizadas hoje para o tempo, o comprimento, todas essas unidades de medida, a geometria tanto plana quanto espacial. Temos ainda o segundo eixo, que trata da álgebra, dentro da álgebra trata dos números, toda a sua classificação, todo o seu estudo, e as funções, que são bem comuns, o estudo de funções na primeira série do ensino médio. Então, diversas funções, a fim, a polinomial, no segundo grau, a exponencial, a logarítmica, dentre outras funções. Inclusive, há as funções, depois, futuramente, na segunda série, as funções trigonométricas. E há o outro eixo, ou outro tema estruturador, que é da análise de dados, que é parte para os conteúdos de estatística e de probabilidade, que vai fazer a análise desses dados. Em seguida, nós temos ainda, tratando dos objetivos dessa unidade, o ensino médio e o ENEM. Sabemos que o ENEM é o Exame Nacional de Ensino Médio. Iniciou-se o ENEM com a necessidade de fazer uma avaliação do ensino médio. E hoje, o ENEM, além de ser uma avaliação do ensino médio, possibilita os estudantes no ingresso dos seus estudos posteriores, dos seus estudos acadêmicos posteriores. Mas, dentro das avaliações do ENEM, tem algo muito pertinente a essa metodologia e a essas propostas curriculares, que é a exploração das competências e das habilidades necessárias. Então, nós temos algumas competências de determinadas áreas e, dentro de cada competência, nós temos a habilidade. Aqui, nessa imagem, a gente pode perceber um exemplo. Competência de área 1, que é construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Do campo lá, do tema estruturador, de funções, de álgebra. E aí, dentro dessa competência, nós temos cinco habilidades. A habilidade de reconhecer o contexto social de diferente significado destes números e das suas operações. A segunda, identificar padrões numéricos e princípios de contagem. A terceira, resolver situações, problemas envolvendo esses conhecimentos numéricos. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. E a quinta habilidade, avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando esse conhecimento numérico. Percebam que essas habilidades, elas têm um ciclo gradual, hierárquico, de constituir uma determinada competência. Ainda temos os temas transversais para o ensino médio, que o MEC institucionalizou esses temas, como temas voltados para a compreensão e construção da realidade social e dos direitos de responsabilidades, relacionados principalmente com a vida pessoal e coletiva, com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa que eles precisam ser trabalhados de forma transversal nas disciplinas já existentes. Então, dentro da matemática, alguns dos temas transversais, faz sentido ser trabalhado e ter correspondência com algumas questões dentro do ensino de matemática. Dessa forma, podemos concluir essa primeira oferta de proposta de currículo oficial para o ensino médio, que a matemática do ensino médio possui duas situações importantes. Uma, formativa, que auxilia na organização do pensamento, do raciocínio lógico. E outra, instrumental, capaz de proporcionar aplicações cotidianas. E elas não são divergentes, pelo contrário, elas se convergem no mesmo objetivo, todas com o mesmo propósito. Nesse caso, o professor de matemática do ensino médio possui grande influência na carreira curricular do jovem estudante, pois ele é um mediador desse conhecimento e um articulador das ideias matemáticas que estão correlacionadas a outras áreas do conhecimento específico. Encerramos essa primeira parte do conteúdo da unidade 2. Daremos continuidade a esta unidade com a parte 2 deste conteúdo. E aí E aí E aí Tchau.